Vamos acompanhar esse trabalho, cabindas e congoleses, festejos, rituais em liberdade e um novo vestido. Agora, até artigo de curiosidade, Jota Pé, eu acho que na história do Carnaval foi a comissão de frente que chegou, com maior velocidade no primeiro módulo de julgamento. Em dois minutos e meio de início de desfile, a comissão de frente já estava aqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Trazer um pouquinho de informação da comissão de frente, são as africanas bebês, passaram toda a dor até virarem espíritos de luz. E atenção para o detalhe, excelente, troca de roupa seis vezes. E aí você tem bebê, criança, mulher, preta velha, certeira. Feliciano Júnior e Thaís, Romi, agora na tela. O casal que representa o som do batuque aos ventos da liberdade, balando essa dança e a responsabilidade de carregar o pavilhão, de portar o pavilhão da escola. E é interessante, Aigo, a gente falar que a espaço de sede é uma comunidade que fica aqui ao lado do Sambódromo, o Morro de São Carlos. Então, uma das referências, inclusive, um dos pedidos da comunidade para mostrar essa vontade, era o carinho, o cuidado com a escultura do leão. E o Marcos não fez feio, colocou logo dois leões nesse desfile da Estácio de Sá, um já está passando aqui na nossa frente. E uma outra coisa também que o Marcos destacou nesse enredo Chão de Devoção, é trazer a linguagem afro sem as características ou os símbolos da escravidão. Marcos quer trazer novos modos de perspectiva, de símbolos e de cores para a abordagem do enredo que tem a ancestralidade como sua referência principal. Aliás, é um aspecto que vai também se repetir em outros enredos que veremos por aqui que tratam da negritude. Também os carnavalescos falaram sobre essa concepção de trazer estratégias de sobrevivência, de exatamente reforçar sua religiosidade como uma dessas estratégias. Mas a gente vai contando aqui aos poucos para você, porque está aí o Abre Alas, a África, Congo, Angola ainda está aqui para você agora nesse Abre Alas, que tem como referência as cores da escola, mas também o vermelho do solo natal dessas homenageadas. O J.P., Thaís, é o seguinte, o Marcos devolveu a identidade da escola. E você ouvir isso de quem está lá dentro é bom demais. Em 2011, a Estácio mudou para o Vermelho e Branco e mudou o nome para atender o todo o bairro do Estácio, onde está o Morro de São Carlos. E ela mudou para o Vermelho e Branco e homenageou a Deixa Falar. Deixa Falar que é, de certa forma, uma história muito complexa, considerada a primeira escola de samba. Apesar de nunca ter disputado, ocupado o destino das escolas de samba. Alas 5, a dor e o destino no detalhe, na tela. Alas 5, a dor e o destino no detalhe, na tela. Alas 5, a dor e o destino no detalhe, na tela. Alas 5, a dor e o destino no detalhe, na tela. E vamos cantar junto a letra na tela pra você. Carnaval 2024 é na Band!